Detox Produções O Número 1 da NET Já vi bora e 교ça mas igual Talvez só nunca fique Lseven Mas vamos ficar maluca Até os konangas lançaram trabalha Sabanaram até no quilamba Eles pisaram com Inspector Call 2 Oita Ela comando Olheuta O decre mas não deu o ef Tem vagari mais Olheuta O decre mas não deu esse Olhauta O decre mas não deu o ef Aquele toque que ninguém esquece Uma salva Entra na roda, mano, aparece Diz esse torque que tira os trece Sou como a sua, você até conhece Clima quente, cinto que arrefece Saiba andar pra chegar na velhice Clima quente Mata, baby Olha teu poder toque, mas não deu esse E mata o dedo que ele nunca viu 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 Ele matando a det принhimento Devagar e vai, devagar e vai 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 Tu faz ta cara Que tom que esse e que tom que esse Vai vai vai, vai Que tom que esse e que tom que esse Devagar e vai Ultra Outra Olha do bu de toque mais não deu esse Deu poder toda estreza, mas isso eu nunca vi Os campanas ficaram malucos, os kunangas cançaram a trabalhar Sabava na zona tem o quilamba, não v precisa dessa coisa pra tudoвойcar Deu poder toda estreza, mas isso vai levar Olha, eu pode toquer, mas não deu este Não pode toquer, mas não deu este Olha, eu pode toquer, mas não deu este Não pode toquer, mas não deu este Nolo que brilha Mk Pajolombas Filhos É nóis Tudo o que passa aqui Vira sucesso Detox Produções